Esses são os próximos eventos que eu estarei presente Todas as informações de como participar de cada evento, horário, endereço, estarão na descrição desse vídeo Quero ver todos vocês, hein? Oi, gente, que é a viz? E aí, sejam muito, tem mais um vídeo bom, galera Dessa vez eu vim trazer vocês mais um Minigame aqui no canal E hoje eu não estou sozinho, estou aqui com o Pedro E aí, galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro E seguinte, galera, hoje, nesse domingo maravilhoso Às 6 horas da tarde, saindo esse vídeo aqui pra vocês Lembrando que nós temos vídeo todos os dias às 14 e às 18 horas, beleza? Galera, eu preciso dar um aviso muito importante pra vocês A partir de amanhã, segunda-feira, dia 12 de setembro Vai começar o canal... Mentira, não vai começar o canal novamente É porque meio que eu estava muito ocupada com viagem e tudo mais E aí eu dei uma relaxada com o canal Tipo, eu não estava conseguindo postar muita coisa pra vocês, beleza? Então estava bastante complicado, galera Mas amanhã vai voltar Amanhã vai sair uma série nova às 14 horas Então eu quero ver todo mundo aqui Às 18 horas também vai ter um vídeo muito legal E aí, toda terça, quarta, quinta, segunda, domingo, sábado, sexta Todos os dias, às 14 e às 18 horas Tem vídeo novo aqui no canal, beleza? No último, nós vamos jogar o minigame chamado Speed e o HC Que eu gosto mais de chamar de PP Wars E você, Pedro? Mano, eu também gostei desse nome Eu que dei o nome, galera Mentiroso! Foi sim, velho Não foi, não Enfim, galera, quando começar a partida Nós voltamos Beleza, galera Entramos aqui em uma partida E agora é hora Sabe do quê, Pedro? Do duelo Do duelo pra vencer Beleza, bora Vamos lá, então Já vou pegar aqui essas árvores lindas Pra pegar o quê? Maçã? Tô com duas maçãs, já Já também tô com duas maçãs Só que eu vou pegar muita maçã Você não tá entendendo Nossa, é gordinha, hein Não, não É pra recuperar minha vida, sabe? Eu quero ser uma pessoa estratégica Caraca, hein, Vivi Beleza, tenho 30 segundos pra pegar quanta maçã Mano, cadê o resto? Aqui Você tá feliz? Aham Boa Vamos lá Eu tenho 3 maçãs já, Pedro Eu quero, tipo, no mínimo umas 10 Beleza, então, tá? Pera aí Deixa eu pegar aqui os itens Vamos lá Deixa eu pegar mais Nossa, já era Já tem dois aqui Como assim? Desce, desce, desce Desce aqui Relaxa, relaxa, relaxa Eu vou vencer Tô com oito maçãs Então bora Pegando um aqui Matei um Meu Deus, como assim? Você tá matando? Ah, eu morri pro outro, velho Sério? Ele tá com um de vida Vai lá, vai lá, vai lá Ah, meu Deus do céu Só que eu tô sem nada pra bater nele Nossa, tá ferrada essa partida Matei Matei não Matei Tá ferrada Tô ferrada? Tá, mas só tem você da time Duvida Duvida vencer? Uhum Eu tô, tipo, muito confiante Eu duvido muito, sério Tá bom Vamos lá, então Vamos lá Vou pegar Eu já tenho oito maçãs Treze maçãs Vou pegar ouro Até, mano Meu Deus, tem um cara vindo pra cá Bibi, eu confio em você Confio em mim? Uhum Vai, Bibi, vai, Bibi Está aqui em cima, Pedro É seus amigos São meus amigos? São Mentira Verdade Matando um cara aqui em cima Meu Deus, será que eles me viram? Acho que sim Calma, 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 Pedro Eu sinto que eu consigo, sabe? Eu sinto que eu Eu tenho força Então vai, Bibi Eu confio em você Calma, calma, calma Mataram Mataram Eles estão aqui em cima ainda? Deixa eu ver, não Tá Olha só o que eu vou fazer Mano, eu vou pegar ouro Até acabar o ouro da superfície Entendeu? Tem um cara Tá usando táticas, então Aham O bom é que você morreu E aí eu posso usar esse Dima aqui Ah, então é isso Eu sou inútil Não, 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 Pedro Eu tô muito triste pela sua morte, sabe? Mas no final das contas Eu posso usar o Dima Pra alguma coisa Sério? Uhum Caraca, hein, Bibi Então eu não morri à toa Não Caraca, Pedro Eu tô com bastante medo, velho Vamos lá, vamos lá Que eu preciso E eu então Você tá torcendo pra mim? Tô Fechou então Agora eu vou ganhar, Pedro Pra honrar sua morte, sabe? Beleza, Bibi Eu confio em você Beleza Vamos lá Beleza Agora o que eu vou fazer? Muita maçã dourada Meu Deus Fiz oito maçã dourada Eu preciso de mais ouro Calma, Pedro Pedro, você tá torcendo pra mim? Mano, eu tô Eu tô vendo aqui em cima Então, tá Você vai ser o cara das táticas Você que vai me dizer O que eu preciso fazer Você vai ser meu anjo da guarda, Pedro Demorou, Bibi Vamos lá Deixa eu ver se tem gente perto Tô com bastante medo, velho Será que tem gente perto? Não faço ideia Deixa eu ver, peraí Calma aí Tem, tem Tem amigo correndo de dois Ajuda ele Nossa Esse amigo não mata não Nossa senhora Nossa senhora Tô vazando, moleque Corre, Bibi Tô correndo mais que minha vida, velho Tô correndo, Pedro Meu Deus, tem gente aqui no meio Pedro Oi Tá, não tem mais ninguém atrás de mim, né? Não Tá, olha só o que eu vou fazer Tem, tem, tem Gabriel Querido Gabriel Gabriel? Vai morrer, ele tá com pouca vida Tá com pouca vida, velho Meu Deus Peguei, Bibi Eu quero Meu Deus Desgraçado, velho Ó, vou pegar ele pra mim Meu Deus Peguei, peguei Nossa senhora Tá, Pedro Olha só o que eu vou fazer O quê? Olha só o que eu vou fazer Vai, Bibi, vai, Bibi Vai, Bibi, vai, Bibi Sai, Bibi, sai Tá fazendo Hã? O que você vai fazer? Olha só Meu Deus Pô, Pedro O cara aqui Você nem me fala Nossa, é que eu dei TP agora E você envia agora Ajuda ele Ajuda o cara Tá sem Nossa O que eu faço? Vou fugir Foz, foz, foz Você matou o Gabriel? Matei Eu não devia ter matado ele Meu Deus Ele não ia me ajudar Você acha que ele ia me ajudar? Ia Vai, Bibi Você matou um amigo agora Matei Não, não vou matar não Nossa, nossa, nossa Matei Corre, Bibi Cadê o outro? Tá colando Peguei Sharpness Knockback Nossa, Pedro Não acredito que eu matei ele Sério? Aham Eu sinto que agora é a hora da vitória Ó Deixa eu ver Calma Vem, Bibi Eu confio Beleza Vamos lá Vamos lá Olha o que eu vou fazer primeiramente Primeiramente Crafting table Fazer maçã Porque tá uso Segundamente Primeiramente Caraca, eu tô tensa Pra caramba, galera Só tem eu e mais dois times E um cara sozinho E eu morto Hã? E eu morto E o Pedro morto Mas o Pedro é meu anjo da guarda Sério? Aham Olha só, Pedro Vou fazer isso aqui Colocar agora Pegar isso daqui Que é uma coisa que eu quero bastante Tá, deixa eu ver Mano, cadê minha espada? Opa, minha espada Perdei a espada Quer ver? Aqui Vamos lá Mano, falta você E nossa Tá, mas eu vou ter uma tática agora, Pedro Que você não vai ter noção do que eu vou fazer Qual tática? Meu Deus, tá vindo um cara Tá vindo um cara Tá vindo um cara pra cá, Pedro Tá vindo um cara pra cá, Pedro Vai, Bibi Confia em mim Confio Fechou Calma aí Bibi, ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá encantado Taca ele na lava Tá vindo, Bibi Relaxa Tá vindo outro também Meu Deus, meu Deus, meu Deus Beleza, beleza, beleza Meu Deus, meu Deus Não, não, não Corre daí, corre daí Só corre, boa Corre Ó o que eu vou fazer agora O quê? Não Nossa, nossa Cadê minha espada? Pedro, pelo amor de Deus Cadê minha espada? Minha espada sumiu Tá zoando Juro? E agora? Eu não sei se tá no inventário Não sei o que eu fiz, velho Não abre o inventário Só corre Tá, ele tá atrás de mim ainda, né? Tem dois Nossa, agora tem dois também Corre, pode correr, pode correr Agora vai, 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 vai Eles tão tretando Tão tretando com o cara Tão tretando? Com dois caras Deixa eu ver onde tá no espaço Nossa, tá no inventário Graças a Deus, eu tenho maçã E agora? Vivi? Eles tão... Eles tão... Meu Deus, a borda tá muito perto de mim Para logo, borda Para logo Sai, 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 sai Corre, coma maçã, coma maçã Tô com a infinita Caraca, mano Que droga, velho Não recupera nada Sim Ó, tá vendo esse bagulho de lava? É Ele vai ser minha salvação Duvido Acredita em mim? Uhum Fechou, então Vai, 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 vai Meu Deus Corre, só corre, só corre Meu Deus, meu Deus Corre, Bibi Corre, tá chegando o cara Nossa, nossa, ferrou Ferrou muito Mate, não Não Faltou matar um Pedro Faltou matar um Meu Deus Nossa, fiquei com muita arpa Mas, ó Fui bem pra caramba, hein É, você ficou em primeiro em kill Nossa senhora, galera Fiquei em primeiro de kill? Aham Ô, louco Ó, Gigi Zona, então, galera Seguinte Seguinte, se eu ia ficando por aqui Muito obrigado Todo mundo que achou Se você gostou Deixa o like, favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal do Pedro Que vai estar na descrição Não se esqueça do meu livro Um Novo Mundo Que está disponível Nas principais livros do Brasil E é isso aí Um beijão pra vocês E Falou E é isso aí